Música 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 كنت يا نوب تفلي في الناس ما عرفش غير حضناه أول عيني منا ما حيتشافت é a primeira vez que eu li chamei eu queria michar que tu95 o que eu não sabia que eu podia eu era o primeiro que eu li chamei ela acabou de chamei eu ia fazer alguma coisa eu falei que eu sei que eu não sou da cama que eu sou eu entrei Amém. lá 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 E aí Amém 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 oh 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 espinha habla ya os é o oc o é e as am is O que é isso? Béravo! 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 Estão me estimular um águinha de outro? É? É o bá? É o meu coração! É? É o meu coração! É o meu coração! Amém. 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 Amém.